Sem dúvida, a capacidade de aprender, e isso é algo que a escola precisa ensinar. Eu tive a grande sorte que Ciências Políticas me ensinou isso, me ensinou a aprender. E me ensinou porque me mergulhou um pouco em estatística, um pouco em história, um pouco em história medieval, um pouco em direito, um pouco em sociologia, um pouco em comunicação, mas me forçou a estimular aquela capacidade de, ok, estou no zero nisso, vou aprender. E como é que você aprende? Você aprende com curiosidade, você aprende observando o outro, você aprende se informando, você aprende fazendo. Quando a pessoa entra, por exemplo, dentro de uma empresa de tecnologia, entra em 2020, em 2022 já está vendendo uma linha de produtos, está trabalhando uma linha de produtos, que é totalmente diferente do que ele ou ela, começaram a trabalhar. Então, acho que essa capacidade de aprender, voltando à competência humana, é inegociável, porque vai mudar, porque vai continuamente evoluir. Porque se você está em uma empresa de tecnologia que faz a mesma coisa há 10 anos, provavelmente aquela empresa de tecnologia não é destinada a estar por uma próxima década no mercado. Agora, vamos lá. E aí